Oi queridão queridona hoje eu estou no centro de Guarapari no apartamento montado finalmente montado e decorado em três quartos com duas vagas na garagem lazer completo na cobertura bem no coração aqui de Guarapari vista para o canal vispa Praia do Mundo vispa Praia das Castanheiras apartamento é formidável localização formidável e já já te convido para dar um like aqui compartilhar esse vídeo com quem você gosta apertar as notificações semanais porque vale a pena eu mereço o apartamento é espetacular lindo e maravilhoso você vai se apaixonar tem certeza que vai gostar e o preço cabe no seu bolso eu garanto ó jogos de entrada ar-condicionados aqui na sala vai ficar montado decorado geladeira aqui ó duplex eletrolux inoxidável e aqui tá montando ainda coifa do fogão fogão tá logo ali do lado vai entrar um fechamento de vidro aqui ó coifa já tá terminando tudo de instalar o restante então aqui logo na entrada lavabo olha só muito bem tudo nos mínimos detalhes muito legal todo revestido essa parede toda revestida de MDF decoradora que foi muito feliz muito bom essa TV não é de verdade né Claro é só a monstruária a única coisa que não tem aqui nesse apartamento é TV é o proprietário o que é uma construtora eles não colocam TV olha tudo de muito bom gosto Olha que bonita essas bancadinhas na cozinha americana top né mesa bonita MDF no estilo madeirado bem legal ar-condicionado de 17.000 BTUs aqui na sala vamos aqui conhecer ó sala de jantares tá lá tudo para o que é conceito aberto né bastante aqui ó dentro nordeste ventila bem demais e lógico que não vai dar para você perceber mas eu vou abrir aqui para circular um ar que é daqui que vem a ventilação né que é o nordeste tem outra vista aqui ó da cozinha mara ali da praia das castanheiras e vem para o centro aqui tá bom então vamos lá vamos lá para conhecer a varanda gourmet apartamento pega sol da tarde nós pega pega um pouquinho sim pouquinho não pega o sol da tarde e o sol da manhã o problema do sol da tarde é que é quando ele não pega vento esse apartamento venta muito estou aqui no décimo sexto andar né andar super alto por aqui você já tem uma ideia ó você consegue ter uma visão ampla das coisas né olha só que legal varanda gourmet ali é pego meia livro entra a churrasqueira né o forno que você quiser colocar tem uma uma poltrona aqui né foi muito feliz na cor bem legal que dá acesso também para uma um dos quartos tá já está com ar-condicionado então tem uma vista legal aqui muito boa para o mar bacana centro de guarapari pessoal é muito difícil muito apertado então para fazer um prédio aqui que dá vista para o mar é um desafio enorme então para conseguir essa vista para o mar aqui o que é permanente é um desafio demais se você quiser de frente para não correr o rift perder nunca é frente de mar mas aí é preço é outro a gente tá falando um apartamento de três quartos com suíte 110 metros quadrados e um milhão seiscentos e cinquenta se ele fosse lá de frente com mais falaria nesse mesmo apartamento aqui em três milhões e meio de reais tá então a diferença é bem grande então esse aqui é um dos primeiros quartos pela cortina você vê como que venta ventila bem demais o apartamento e essa vista aqui ó maravilhosa décimo sexto andar vista ampla olha só que vista bonita top né vista para a praia do morro para a praia do morro para a praia do morro ali é o canal legal né então aqui a ideia aqui a proposta é um quarto aqui é um quarto de solteiro né com duas camas solteiro mas se quiser juntar se torna um casal né não tem também dificuldade nenhuma com o ar condicionado embutido né guarda-roupa embutido bem bem legal aqui ó é um banho social e a energia que não tá não chegou mas enfim vamos lá ó com borda espelho todos os detalhes abaixo da pia as portas é um kit de porta que dá um acabamento muito bacana esse kit de porta não dá diferença nenhuma é no acabamento nem de uma porta para outra porque ela ela já vem padronizada eles só instala essa porta é um acabamento fantástico então é um segundo quarto que a proposta é uma cama de casal é um quarto de casal que legal esse mdf bonito diferente ar condicionado luz indireta armário embutido já com cortinas fechamento de varanda só você chegar lá trazer a roupa do corpo morar viu assim gostei demais eu acho neil viu você acha que você vai apaixonar também então aqui ó engraçado que chegou luz chegou a energia na nas lâmpadas diferente olha só quem que sai para você aproveitar os ninjas de amor aí com o show off o painel de mdf muito bonito bem legal aqui a ideia da tv não é uma tv de verdade é só um um painel tá ar-condicionado 12.000 BTUs já com fechamento de varanda com com guarda-roupa ali já abriu a varanda para emendar para crescer a varanda tá gente já vai ali fica comigo que a gente vai lá para te mostrar a vista dali que é top então banheiro ó armário de cima espelho é bem planejado tem um cheiro aqui para você colocar as suas coisas aí mulheres você colocar seus perfumes suas soluções cremes para tratar as pelinhas a pele do o gosto do creminho mulheres tem muito disso homem também tem tem uns que tem tá tem mas eu não uso não esqueço aqui ó com fechamento de varanda com persiana essa persiana desce deixa tudo muito quietinho muito fechadinho pretinho aqui ó ventila demais tem que acertar ali em cima ali porque não foi bem pensado mas aqui ó que entra o vento ventra o vento nordeste que ventila para essa área aqui tá bom então é isso queridão queridona se você quiser agendar uma visita aqui tirar qualquer dúvida sobre esse apartamento preço é esse um milhão seiscentos e cinquenta hoje você pode pagar a vista com desconto se você quiser né se você quiser parcelar 30 por cento de sinal não desculpa 40 por cento de sinal e o restante em 48 meses direto aqui com o proprietário ou você também pode optar por financiamento bancário tá bom documentação toda regular toda perfeita para fazer financiamento tá bom forte abraço para você se inscreva mais uma vez no no canal de o seu like e vamos agendar uma visita aqui nesse belíssimo apartamento tem certeza que você vai apaixonar forte abraço e até mais